Aqui da nossa equipe, um acidente que aconteceu com um motociclista envolvendo também um condutor de um veículo. É aquele veículo ali, olha só, veja bem, aquele veículo que está com o reboque do lado, tem umas cadeiras ali em cima do reboque. Muito bem, aquele veículo ali, o cortier, o veículo modelo cortier. Tá certo, vamos falar com esse rapaz daqui? Muito bem, você é o condutor da moto? Exatamente. Como foi esse acidente? Eu estava trafegando aqui na via, quando ele pegou e fechou aqui o cruzamento e na hora que eu freiei já estava em cima, não deu tempo. Você estava vindo sentido, como se estivesse indo para a Ilhéus? Exatamente. E ele ia fazer o retorno aqui, como foi? Ele fechou o cruzamento aqui, com o carro aqui, o treino atravessado na avenida, aí não teve como eu desviar dele e acabou acontecendo o acidente. A velocidade que você vinha, era a velocidade normal, permitida? Eu estava aqui com a via, só que quando eu freiei já estava em cima, em motos quando freiei em cima, ela bambiou e bateu na carroceria dele. Mas o motorista, ele deu sinal que iria entrar, como foi? Não, quando ele via, ele já estava saindo aqui, eu buzinei, buzinei, só que ele fechou a via e não deu mais tempo para evitar. Na realidade, então, ele invadiu. O certo é ele parar aqui. Com certeza. E ele parou aqui, só que o treino dele fechou a rua lá, isso não pode acontecer. E como é que eu posso frear aqui em cima e outro carro vindo de trás, entendeu? Eu tentei desviar, mas não teve como. Movimentação aqui, o acidente, graças a Deus, não foi grave, não aconteceu nada com você? Não, graças a Deus, não. Com o rapaz não aconteceu nada, mas a sua moto? Prejuízo, né? Teve o que quebrado? Painel, paralama da frente. Ele teve um prejuízo econômico, no caso, com relação à moto, que teve o painel quebrado, o paralama também, a moto foi arranhada. Mas olha só, o condicionamento que se cria aqui agora, aqui na Avenida Juraci Magalhães. Olha só, quanto carro, olha só, muitos carros aqui, um grande condicionamento, por causa desse simples acidente que ocorreu aqui. Com imagens de André Cavalho, Renato Santiago.